Hoje aqui eu tô fazendo o raleio dos coentros aqui, mostra pra cá. Aí eles são todos fechados assim, pode dar um zoom aqui. Não tá o dedo da câmera não, né? Aí eu dou um raleio. Aí uma coisa interessante, essa plantinha aqui, ela é... Pode deixar. Não precisa de movimento não. Essa plantinha aqui, ela é quebra-pedra, é usado pra curar pedras nos rins. Inclusive tem uma pessoa que vinha, tinha uma pedra no rin, ela vinha pegar aqui, que aqui tem muito. E aí ela diluiu a pedra, ficou só uma bolsa na pedra quando foi feita a cirurgia. Ele destrói a pedra. Ele indica alta calinidade na terra, essa planta aqui. E já esse, ó, a gente chama aqui de bredo, mas ele tem outro nome. Ele indica boa fertilidade. Aí no momento que eu tô fazendo o raleio aqui no coentro, que pra cá, ó, pode mostrar pra cá. No momento que eu tô fazendo esse raleio, eu já vou tirando o mato e observando se tem alguma planta com doença, alguma coisa. E aí eu vou raleando e já vou observando. Outra coisa, pra baixar a alcalinidade da terra, aí eu planto os abacaxi, ó. Porque essa terra é muito alcalina, o abacaxi, a longo prazo, ele corrige essa alcalinidade da terra. Aí é uma terra fértil aqui, porém, ela tem uma alta alcalinidade. Ou seja, não é bom pra plantar. O coentro, ele resiste a essa alcalinidade da terra. Mas se eu plantar de setembro pra frente, ele vai queimar. O sol é forte, aí vai queimar. Se eu não corrigir. Aqui, ó, é só areia. Eu boto só um pouquinho de esterco de criação. Junto com o material mesmo. Porque o coentro é pra isso. A cebola, já se eu plantar alface, como eu tenho uma alcalinidade alta. Se eu plantar alface aqui no chão, eu não vou conseguir ter um alface bom. Não preste, eu já testei. Aí, continuando, eu vou raleando, ó. Arrancando aqui e botando aqui. Esse daqui vai ser consumido. Daqui a uns 15 dias, esse tá todo grande. Então, eu vou tirar ou mais ou a mesma quantidade daqui. Que aqui a gente planta com isso, jogando a semente aí aleatório. E aí, depois eu faço o raleio. Geralmente, eu faço três colhetas aqui nesse canteiro. Aí é isso. Pronto, pode dar.